No CEAC, Centro de Atendimento Especializado à Criança, falta dentistas, enfermeiros e pediatras. Se me atrasam com atendimento, aí não tem atendimento. Manda para o hospital, agora tem que ir para o hospital. Mas a situação mais crítica são nos postos de saúde, pois nenhum atendimento está sendo ofertado. Na unidade básica de saúde Vavó Raimunda, no bairro São Miguel, o consultório médico está fechado. Quem precisa de vacinas, normalmente crianças, gestantes e recém-nascidos estão sendo prejudicados. O lugar que deveria prestar atendimento à população está, sim, completamente vazio. E quem vem até aqui em busca de atendimento médico, volta para casa com revolta e indignação de terem seus direitos violados. Todo esse caos está sendo por conta de vereadores de oposição, que simplesmente se retiram das sessões no momento de votação do projeto de lei de contratação de funcionários. A Prefeitura entrou com uma ação no Ministério Público. Estamos recebendo todas as documentações solicitadas até então, nos chegaram algumas informações, relatando essa situação aqui, aventada, acerca de contratações de profissionais na área da assistência, na área da saúde. Tem algum prazo para essa situação final? Não, o prazo será o mais rápido possível, tendo em vista que a situação exige uma reação imediata. Não, o prazo será o mais rápido possível.